A Embalagem de Deus Um jovem estava para se formar. Já há muitos meses ele vinha admirando um lindo carro esporte. Sabendo que seu pai podia muito bem arcar com aquela despesa, ele disse ao pai que o carro era tudo o que ele desejava. Como o dia da formatura estava próximo, o jovem esperava sinais de que seu pai tivesse comprado o carro. Finalmente, na manhã da formatura, o pai o chamou e disse Como orgulhoso, se sentia por ter um filho tão bom e disse a ele o quanto o amava. Então, entregou ao filho uma caixa de presente lindamente embalada. Curioso e de certa forma desapontado, o jovem abriu a caixa e encontrou uma bíblia de capa de couro com o nome dele gravado em ouro. Irritado, ele levantou a sua voz para o pai e disse Com todo o dinheiro que você tem, você me dá uma bíblia e violentamente saiu de casa. Muitos anos se passaram e o jovem tornou-se um homem de sucesso nos negócios. Ele tinha uma linda casa e uma família bonita. Mas, certo dia, percebeu que seu pai já estava idoso e resolveu visitá-lo. Ele não via o pai desde o dia da formatura. Antes de terminar os preparativos para a viagem, recebeu um telegrama informando que seu pai havia falecido e deixado todas as suas possas em testamento para o filho. Ele precisava imediatamente ir à casa do pai e cuidar de tudo. Quando lá chegou, sentiu um misto de tristeza e arrependimento preencher o seu coração. Estava remexendo os documentos e papéis do pai quando viu a bíblia, ainda nova, exatamente como ele havia deixado anos atrás. Com lágrimas, ele abriu a bíblia e começou a virar as páginas. Seu pai havia sublinhado cuidadosamente o versículo de Mateus 7, 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Enquanto lia, uma chave de carro caiu da bíblia. Ela tinha uma etiqueta com o nome da revendedora, a mesma que tinha o carro esporte que ele tanto desejava. Na etiqueta constava a data da formatura e as palavras. Totalmente papo. Quantas vezes nós perdemos as bênçãos de Deus, porque elas não vêm embaladas como nós esperamos. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho